Ei, xaú! Eu sou Celso! Eu sou Celso! Eu sou Celso, eu sou Celso, você vai gostar Se eu botar o olho, não pode parar Eu sou Celso, eu sou Celso Eu sou Celso Eu sou Celso Eu sou Celso Você disse que meu pino Me tira dificuldade Pra minha mãe Perda Com a vida O seu sou Celso Eu sou Celso Eu disse que meu pino Você já tá com o vazio Eu vou te ajudar Eu não te perdi Como você vai faltar Meu pino E nessa semana eu desejo que eu não passei Por tudo que eu não passei Por isso que eu não passei Eu aqui estou! Nessa semana eu desejo que eu não passei E se eu não passei Eu já não passei E se eu não passei E se eu não passei Só se eu não passei Por tudo que eu não passei E quando eu ligo pra ver Por tudo que eu me passei E se eu não passei Eu aqui estou! Eu já devo me descober Porque eu não passei Ele vai기에 interferindo, saiu do nosso Senhor Seいる no veryão, mas me levaram Eu éutetivo, meu amor. Não é o nosso como pakai o campo Não é o nosso como pakai o campo Mas eu nie disse, não arguing Mas a departure você Já o outro como crianças É o que fazer você Eu sei o mesmo que a gente Eu acho que é isso Eu deixou Ça, tá, tá E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai E vai, e vai E vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai E vai, e vai